olá meus amigos do youtube estou aqui mais uma vez para fazer um box de um relógio agora é muito especial um relógio de uma marca muito antiga principalmente aqui na europa não sei se no brasil essa marca é conhecida mas é um relógio muito antigo é uma marca muito antiga quer dizer vou começar aqui abrindo a caixa tem aqui uma uma caixa por dentro tem a caixa do relógio e por acaso é muito bem embalada é uma caixa muito bonito essa caixa vou colocar para cá ela não interessa e aqui está propriamente a caixa do relógio uma caixa toda em curo costurada e eu nunca vi uma caixa como esta muito bonita e agora vamos ao relógio que é o que interessa primeiro está aqui o manual é um relógio da marca é tomas e as nes ao ea nes ao é uma marca muito antiga que nasceu em 1805 é em manchester na inglaterra está aqui o certificado de garantia e aqui o manual de instrução aqui o detalhe da caixa por dentro tem um ano isso também tem um pouco acho que isso não é cura acho que nem é napa não sei vou deixar a capa aqui vou tirar esse aqui é um relógio novo original é um produto original é um produto original tem aqui outro outra película mas essa não vou arrancar agora por enquanto olha o detalhe da pulseira o bracelete é um couro legítimo com costura bem reforçada vou abrir a pulseira vou abrir a pulseira como eu disse foi essa marca surgiu em manchester na inglaterra mas depois passou a ser fabricada no japão esse relógio com está vendo aqui escrito movimentos japão quer dizer que foi agora passou a ser fabricado no japão o fundo de rosca aqui o detalhe da coroa e desses dois pinos três cronômetros a data ele já veio funcionando muito bonito cromado brilhoso muito elegante aqui também o detalhe tem o nome escrito também com garantia de dois anos agora vou colocar ele no pulso pra gente ver como é que ele fica muito bonito com ótima apresentação com fundo preto esse é o modelo ES8001-03 ok pessoal obrigado por assistir o vídeo e até o próximo